E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, pessoal, fazendo mais um vídeo do DCS. O título deve ser alguma coisa como Start Up ou Partida Fria do FA-18C Hornet. FA-18C Hornet, essa maquinona que está na sua tela aqui. E por sinal, estamos no mapa mais lindo do DCS, pessoal. Mapa de nevada, base de Nellis. Estamos aqui de novo. Eu estava vendo, eu fui refazer, na verdade eu fui fazer um vídeo e fui ver um vídeo meu que não tinha na internet do F-18. E estava vendo lá que os vídeos estão desatualizados, né? Os vídeos do F-18 do meu canal estão desatualizados. Então, hoje, se não me engano, é mês de fevereiro de 2024. Eu vou tentar refazer todos os vídeos que eu acho relevante para o F-18, pessoal. O primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui é o de Start Up, Partida a Frio. Então, vamos fazer um vídeo da maneira mais simples, mais lógica e mais rápida possível. Porque vídeo aqui no outubro é o seguinte. Com essa história de short e vídeo de 60 segundos, está difícil concorrer com os caras. Esse dia eu postei um vídeo de um pedacinho, 60 segundos do A10, de uns vídeos que eu fiz agora no começo do ano. Acredite, se quiser, o vídeo que eu postei que tinha mais ou menos uns 30 minutos, não teve 100 visualizações. Só para você ver como é que o YouTube funciona. O mesmo vídeo que eu coloquei no YouTube, de mais ou menos 30 minutos, não teve nem 100 visualizações. Eu peguei um pedaço desse mesmo vídeo de 60 segundos, teve 2 mil visualizações de um vídeo de short. 2 mil visualizações de um vídeo de 60 segundos de short. E o mesmo vídeo de 30 minutos, que eu peguei um pedacinho dele, não teve nem 100 visualizações. Visualizações, é assim que funciona no YouTube, pessoal. Eu não sei quem administra essa bagaça aqui. Você que eu tenho a coisa, está difícil. Ainda bem que eu não ganho dinheiro para fazer isso aqui. Só faço o vídeo para vocês. Por isso, bora lá. Beleza, estamos na base de Nellis. Espera aí, cadê? 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 Base de Nellis, está aqui. Mapa de Nevada. Cadê? Sai daqui. Satélite. Faça vergonha não, Mouse. Sai. Aqui, ó. Mapa de Nellis. Vai, carrega. Nevada. Estado de Nevada. Estados Unidos. Bora lá. Vamos fazer um vídeo de Star Up aqui. Apesar do... Apesar do meu desabafo aí. Eu só venho para esse mapa aqui por causa disso aqui, ó. Essa paisagem. Quer ver? Ou deixa eu olhar lá de fora. Ali, ó. É o mapa mais lindo do DCS. A nossa configuração da aeronave aqui, ela está limpa. Ela tem um tanque de combustível, um sensor na asa e um sidewind, se não me engano, da outra asa. Então, é quase assim. Se não me engano, eu acho que o tanque não está nem cheio. É só para ficar no visual aqui. Bora lá. Sem muita ferura e sem muita partes técnicas, pessoal. Vamos tentar fazer o vídeo da maneira mais sim. Se não me engano, eu postei dois vídeos desse Star Up do F-18. Um daquela missão que vocês fazem lá no mapa do Cáucaso. Se não me engano, eu coloquei... Na verdade, eu gravei aquele vídeo para fazer uma coisa. Mas quando eu fui ver, ele estava sem som. Eu falei, eu não vou perder o vídeo, né? Até eu coloquei uma musiquinha lá e postei. Depois vocês dão uma olhada no canal. A vantagem é que o mouse tem uma lupinha que mostra todo o procedimento. E se não me engano, tem outro vídeo que eu também gravei que deu problema. E tem só o som do ambiente aqui da aeronave. Mas não tem problema não. Agora estamos aqui com a língua nos dentes. Bora lá. Aqui do lado direito... Não, a primeira coisa que nós vamos ver é o seguinte. A aeronave está calçada, viu? Esquece não. Isso é um detalhe. Bora lá. Grek, não me passa vergonha hoje não. Bateria. Vamos colocar ali onde? Tá tudo ok. Bateria. Beleza. Vamos fazer um testezinho aqui. O DCS gosta que a gente faz teste. Ah, é. Falar em teste, eu sempre comento. Toda vez que eu faço isso aqui. Aquele vídeo do Star Up do Matt Egnon não é crítica não, pessoal. Eu só achei um exagero. Eu diria que mais 50% do vídeo que ele fez do Star Up do F-16 é só teste. Então eu acredito que ele estava todo empolgado para fazer aquele vídeo. Que ele foi lá nos Estados Unidos, ficou perto dos F-16, foi no esquadrão. Olha aí, esse caboclo quando eu vi vai vir todo inspirado. Ai, ai, ai. Matt Egnon, vai lá, pessoal. Aqui tem um... Um alarme que você vai testar na letra A. Escuta aí. Beleza. Essa é a mocinha que gosta de gritar nos nossos ouvidos. Depois que esse teste for feito, você aguarda. Deixa eu ver. Eu acho que ele falou 30 segundos. O manual fala alguma coisa de 30 a 60 segundos. Espera aí. Eu estou contando aqui. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Eu acho que é menos. 6. Vai mesmo assim. Agora você vai testar na letra B. Beleza. É, esse teste aqui no DCS, para nós que é piloto virtual, não resolve muita coisa não, pessoal. Na vida real é o seguinte. Todo mundo sabe, né? Esses alarmes aqui, é... Deu bem, ó. O alarme é a pita. Ó, você está com o motor pegando fogo. Ha, ha, ha. Eu mesmo tenho um vídeo do A10, pega o motor dando problema. Falei, cadê o alarme? Cadê o alarme? Ah, tá aqui. Então, esses alarmes é para isso. Você testa aqui, para quando precisar. É como eu digo, no DCS, é essa que falha só acontece quando você leva tiro. Ou quando você vai no editor de missão e simula. Fora isso, mas mesmo assim, vamos fazer um testezinho aqui, né? Beleza, deixa eu ajeitar o trequinho aqui, que ele está meio desregulado, pessoal. Vamos ligar a APU. APU aqui do lado esquerdo. Deixa eu colocar o mouse em cima. APU, beleza. Eu acho que é com direito. Escuta ela. Quando a luzinha verde aqui atingir, que está ok. Desculpe, pessoal, a tocinha, porque eu estou meio gripado, eu acho. É aquelas doencinhas do começo do ano, né? É febre disso, é febre daquilo, outro. Ó, beleza. A APU já está verdinha aqui. Eu não sei como é que está o som. Para mim, eu já estou escutando um barulhão danado aqui. Deixa eu olhar lá fora. Beleza. É... Para ter energia aqui no F18, você tem que ligar o motor direito, o P mesmo. Ou seja, rígido, left e rígido. Aqui, ó. Ô, mouse. Vai, trequinho. Vai que você consegue. Pera aí, pessoal. Deixa eu dar um jeito aí nesse trequinho. Senão, arranca ele da cabeça aqui e joga na parede. Caraca, fi. Motor direito. Aqui, ó. Do lado esquerdo. Motor direito. Do lado esquerdo. Letra R. Ele vai assumir em torno de 20 a 30 aqui. Está escutando o barulhão, né? Vai lá fora para você ver. F, F18. Estabilizou em 29. Estabilizou em 30. Motor direito. Motor direito. Se não me engano, é chip mais ronda. Chip mais ronda. Beleza. Deixa eu fechar o canopi aqui, porque... Eu estou escutando o barulhão danado. Não sei, eu sei. Só vou saber depois que eu terminar de gravar o vídeo. Desculpa aí, pessoal. Aqui fecha o canopi, ó. Só uma dica. Só uma dica. Está vendo que tem um afoguinho aqui? Às vezes você só acha que encostou aqui e não fechou, não. Senão você vai ter um alarme aqui. Ele tem que fechar e encostar tudo aqui, ó. Até o som melhorou, viu? Ok, já temos energia. Vamos ligar essas telas aqui. Liga tudo. Se não tem dó, não. Isso aqui gira. Vamos aproveitar e ligar as luzes de navegação. Espera aí. Isso aqui não. Espera aí, pessoal. Estou achando um botão aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que ele está para frente. Está, está para frente. Beleza. Deixa eu ver. Agora sim. Eu tenho esse botão aqui, ó. Então eu vou colocar o mouse em cima. Espera aí que o trekin está me passando vergonha aqui. Esse é onde eu estou com o mouse aqui, ó. Você controla ligado e desligado. Aqui, ó. Está ligado, né? Dá para vocês verem aqui? Desliguei. Liguei. Beleza. Entenderam. Deixa eu ver o que eu posso adiantar aqui. Esquece esse painel aqui. Motor direito já está ligado. Vamos ligar. Deixa eu ver a luz de navegação. Vamos ligar essa luz aqui. Vai que os manceiros começam a fazer besteira. Vou ligar o motor esquerdo. Nossa, o trekin está de passão vergonha, filho. Espera aí. Caraca, filho. Estou quase arrancando esse trem da cabeça, filho. Vê se melhora. Ah! Não tem nada que um reset, né? Aqui, ó. Lá de esquerdo. Left. Está vendo aqui? Vai subir mais ou menos 30. Deixa ele subir. Deixa eu aproveitar e trocar essa tela aqui. Deixa eu tirar esse mancho aqui. Ah, mapa. Eu gosto dele preto. Já que o motor ligou, deixa eu adiantar o alinhamento aqui. Esse aqui é o radar. Ó, deixa ele ligado. Esse aqui é o alinhamento GND. Deixa ele aqui. Isso aqui é teste também. Isso quer ver? Escuta aqui, ó. Não, isso aqui é o free. Isso aqui que é o teste. Ó, o tanto de luz. Você tem que testar. Beleza. Testei. Já passei da parte de teste. Deixa eu ligar o Rode aqui, pessoal. Vou diminuir essa luz aqui. Deixa eu só ver se o rádio está funcionando. Espera aí, ó. Descer. Neles. Aqui, ó. Ford 1-1. Requestar. Ford 1-1. Clear for startup. Wind 1-8-0. Admin. Meters per second. Beleza. Está funcionando. Olha o alinhamento aqui, ó. O sistema está em plena funcionalidade. Beleza. Já deu 30%. Vamos colocar... Se não me engano, eu acho que é... Alt mais RON. Motor esquerdo. Alt mais RON. Beleza. Já estou desse lado aqui. Eu vou ligar o oxizênio. Vou colocar no máximo. E aqui ele está... Ligado. Oxigênio da cabine. Não esquenta com a PU aqui, não. Quando ela ative os dois motores aqui, ela desliga automaticamente. Pelo menos isso é para isso, né? Freio de mão está ligado. Vamos ligar o check lock para cima. Flap. O antes que ir para cima. Não, não está no porta-aviões. Flap. Vamos deixar no RALF. Beleza. Luzes que não precisa mexer. Não precisa mexer. Isso aqui é o assento e injetor. Já trava isso aqui. Se você esquece, disse que... Isso aqui é o alinhamento. Vamos colocar uma altitude aqui para decolar. Se bem que não vai decolar, mas é só colocar aqui. Não vamos mexer na asa. Não vamos mexer no RUP. Não está no porta-aviões. Olha lá. Quando eu falei, você já desligou sozinho. Beleza. É, eu tenho que fazer mais um check. Deixa eu ver. Basicamente, a aeronave já está pronta, pessoal. Só o alinhamento que ainda não está. Só ver um negócio aqui. Ah, é. Tem de resetar aqui o... O... FCS. Quase que não sai, né? Está cheio de quadradinho ali. Você vem aqui, hein? No... Nossa! Trequinha. Nossa, o próximo vídeo tem que melhorar isso. Deixa eu ver como é que eu resolvo isso aqui. Espera aí. Na pausa. FCR e o... Crim. Aperta algum segundo. Aperta algum segundo. Olha lá, ó. Resetou. Beleza. Vamos pular essa parte. Vamos pular aqui para o root. Deixa eu ver o que mais. Esse aqui você sai. É um teste que você tem de fazer. E os controles. Espera aí. Eu vou fazer um teste. Que ele vai movimentar essas partes da aeronave aqui, ó. Todas elas. Para fazer esse teste, você vem aqui em... Gold. Não. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Aqui tem um botão. FCS bits. Com a letra Y. Você quer ver? Olha lá, ó. Você vai apertar aqui e segurar. E segurar a letra... Na verdade, você vai apertar aqui com a letra Y. Aperta aqui. E a aeronave vai fazer o teste. Agora solta a letra Y. E ela vai fazer o teste para vocês. Quer ver? Aí, ó. E vai dar um bip no final. Isso aqui é um aeronave fazendo o teste. Entenderam? Mais um teste resolvido. Ó, vamos sair daqui. Deixa eu ver o que mais. Aqui tá ok. Aqui tá ok. Ah, é. Deixa eu ver aqui o alinhamento. Tem uma maneira desse trem andar mais rápido aqui. Vê, pessoal. Aqui, ó. Você vem aqui em STDHDG. Aí, ó. Ele vai alinhar mais rápido para você. Põe esses caras para trabalhar para você, parceiro. Se não é uma coisa, fica feio. Quando ele terminar de alinhar ali, ele vai dar um ok. Se não me engano, ele anda mais rápido. Deixa eu ver. Eu já testei. Já testei. Já testei. Só testar o freio aerodinâmico ali. Tá tudo ok. Basicamente, a aeronave tá ligada. Prontinho para pular na capoeira, como diz o outro. Deixa eu ver. Radar tá ok. Vamos esperar só ele terminar de alinhar aqui. Se não me engano, eu tenho um plano de voo ali. Olha lá, ó. Eu não vou mexer com contramedida. Isso aqui é só um vídeo para a gente ligar a aeronave, pessoal. São 7 horas e 22 minutos. Ou seja, nem tomei café ainda. Tô ligando o avião para vocês. Não esquece de dar o joinha aí não, hein, pessoal. São 7 horas da manhã, filho. 7 horas da manhã eu fazendo vídeo para vocês. Vamos ver se vai ficar tudo ok aqui. Tá terminando de alinhar ali. Coisa simples e rápida. Enquanto eles vão aproveitar a paisagem. Mapa de nevada. Mapa mais lindo do DCS. Ali, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Alinhamento ok. Aí você vem aqui e coloca em Navy ou IFA. Eu acho que é IFA. Ok. Deixa eu ver meu plano de voo aqui, pessoal. Deixa eu dar um zoom para vocês aqui. Beleza. Meu plano de voo é esse aqui, ó. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Se você quiser o waypoint, está aqui. E aqui você muda o waypoint. Isso aqui é para escravizar o waypoint no solo. Mas isso é para outro vídeo. Eu acho que está tudo ok. Está tudo ok. Tudo sinal verde. Ah, é. Freio aerodinâmico. Esse aqui, esse aperto com o clique esquerdo. Estravou. Agora, lembre-se bem. Lembre-se no começo do vídeo que eu falei. A aeronave está calçada. Espera aí. Vamos pedir para tirar o caos. Remove. Ele vai remover o caos. Ixi, nós é chique, filho. Só não tem uns manse para ficar correndo aqui do lado da aeronave. Está tudo ok? Deixa eu ver se ele... Posso táxiar? Ué? Só dá uma mexidinha aqui, pessoal. Espera aí. Beleza. Tudo ok. Agora, se eu fosse fazer uma missão, era só táxiar e... Opa, opa, opa. O que foi? O que foi? O que foi? Ih, tem um negócio aqui, pessoal. Espera aí. Até hoje eu não entendo por que isso dá sinal. A princípio, isso aqui, ó. É essa válvula aqui, ó. Válvula de escape. Eu acho que é uma válvula de escape. Você dá uma apertada. Dá uma girada. Gira para lá, gira para cá. Gira para lá, gira para cá. Dá uma apertada. Ele deve resolver para você. Beleza. Limpou. É isso aí, pessoal. Desce a sua... FA18C Hot. Dando uma partida a frio. Eu não sei qual vai ser o próximo vídeo. Porque eu vou tentar fazer os vídeos gravando. Mas fora da sequência. Depois eu vou postando. Valeu, pessoal. Naquele esquema. Não esquece de dar um joinha, não, pessoal. O YouTube vive cobrando isso da gente. Ó, pede para o pessoal dar um joinha. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Não custa nada. É só apertar esse trenzinho embaixo aí do YouTube. Mas se você não assinar o canal também. O canal não cresce, pessoal. Não custa nada. Assina o canal aí. Valeu. Próximo vídeo. FA18C Hot. Tchau, gente.